Eu vou ficar por aqui mesmo, que eu vou chamar a matéria aqui. Foi um caso que ontem eu fui acompanhar lá em Mirassol. É a história aí da dona Vera e do seu José. Eu fui até a casa deles, a gente já tá acompanhando as imagens. Essa daqui é a geladeira, que não tem nada porque a família tá passando fome. É um caso assim de desespero. Eles moram lá em Mirassol, tão cuidando aí dos dois netinhos, porque tão com a guarda dos netos, por alguns problemas aí críticos também na família. Tão sem emprego, tão enfrentando aí muitas dificuldades. O Natal e o Ano Novo deles, eles me contaram assim que foi terrível, sem dinheiro, e com as crianças pedindo comida. Uma situação muito triste mesmo. E a gente vai acompanhar melhor aqui essa história agora. e depois eu vou pedir a sua ajuda, quero contar com a sua ajuda, pra gente poder tentar dar uma mão aqui pra essa família, pra que eles vivam com mais dignidade e tenham mais esperança nesse ano. Vamos acompanhar? Dona Vera, de 60 anos, e seu José, de 57. São um casal de Mirassol, que já começou o ano de 2022, enfrentando a tristeza e a fome. A fome dói, e a gente que é grande passa, mas os meninos não tinham uma gota de leite, não tinha nada. O coração, quando eles estão pedindo, eu não tenho pra dar. Não tenho, sei lá, a vida da gente, é só Deus que conduz. A gente não tem dinheiro, não tem nada pra comprar um alimento pras crianças, pra nós também, né? Dona Vera resolveu pedir a nossa ajuda, pois há três meses saíram de fronteira e vieram pra Mirassol na busca de emprego. Mas a esperança de uma vida melhor não se concretizou. Seu José não arrumou o trabalho e tá faltando tudo em casa. Roupa pras crianças, as crianças tão sem roupa. Roupa pra nós, eu só tenho essa saia. Eu não tenho nem calçado, chinelo não tenho. Eu não posso calçar sapato, só chinelo. Comida, né? Pode abrir meus armários, vocês vão ver o que eu tenho. Foi a ajuda do pessoal que me deram, né? E entrei no grupo e eles me deram. O que eu tenho na geladeira foi que me deram também, eu não comprei nada. O aluguel da casa simples sai em torno de 600 reais. E aí, exemplo das contas de água e luz, também tá atrasado. Os netos do casal estão com gripe, mas Dona Vera também não tem condições de comprar os remédios. Eu me sinto de mãos atadas, eu me sinto, às vezes até culpada, né? Mas eu não tenho culpa. Eu tenho vontade de trabalhar, mas eu não posso, eu sou doente. Minha esposa quer trabalhar, mas nós somos velhos. E velho não tem direito de comer. Velho não tem direito. Porque no poder, só tem velho. Mas eles têm estudo, nós não temos. Então, se nós não temos estudo, nós não merecemos comer. O desespero do seu José ganha força sempre que sai em busca de emprego. Ninguém dá uma oportunidade. As portas se fecham por conta da idade. Eu sinto no meu coração a tristeza. A tristeza vai além, deixa a gente em depressão. Porque a gente olha, a gente sai atrás do emprego, e fala, ah, eu não posso pegar você, que você já está velho, você já está de idade. Mas o velho também come, o velho também anda, o velho também se veste. Não tenho roupa, não tenho nada. Não tenho nada, não tenho um... Meus filhos me pedem um danone, me pedem uma coisa e eu não posso dar. Aquilo me dói, aquilo me doeu. Pai e avô, tendo que criar os netos, ele se sente sem chão por falta de dinheiro. A gente fica até envergonhado por causa dos vizinhos, né? A gente fica envergonhado, sente vergonha. Mas eu tenho certeza que isso aí vai passar, né? Eu estou agora aqui na cozinha do seu Zé e da dona Vera, e o garoto está dando uma geral aqui para a gente. E a situação é realmente de cortar o nosso coração, até porque tem duas crianças envolvidas nessa história toda. Nesse momento a gente está vendo aqui que tem um armário, que por sinal foi doado por vizinhos, e está bem velhinho, como a gente pode ver. Comida aqui dentro não tem. Estou abrindo aqui para vocês verem. Tem algumas panelas usadas. Vou abrir aqui o lado de cima também. O que tem aqui, o pouco que tem, é que as pessoas ficaram sensibilizadas e resolveram ajudar aqui essa família, que há três meses está passando por momentos difíceis aqui em Mirassol. Mas a situação já vem crítica há muito tempo, né, gente? Vou encostar aqui de novo. Vou abrir a geladeira agora, garoto. Se der para você me acompanhar aqui. Porque segundo a dona Vera e o seu Zé, eles não têm nada. E a gente gosta de mostrar para as pessoas de casa verem que a família não está mentindo, que eles estão desesperados em busca de uma doação, de uma ajuda, de um emprego, em busca de mais fé, de mais esperança, para que esse 2022 seja muito melhor. Mas como eles me contaram, há muito tempo, a necessidade, a fome está batendo na porta deles. O que tem aqui? Tem água, tem um repolho, tem alguns legumes, que também foram doados aqui por vizinhos. O pessoal que mora aqui do lado, eu acho que faz uma vaquinha, né, ajuda vocês. E assim eles estão sobrevivendo. Aqui o que é? Mandioca. Mandioca, né? Mandioca na geladeira. É um pedacinho, é o único pedacinho de carne ou não? É, isso aqui foi o homem que matou, foi quem deu a pegada de cabeça. Ah, tá, é um pedaço de cabeça de porco que a dona Vera está contando. Mas está nessa situação que nós estamos vendo aqui, que nós estamos mostrando. E as crianças ainda doentes, com febre, com a garganta atacada. E o que eu quero dizer aqui nesse momento? Porque o menininho tem dois anos, a menininha três, são os netos aqui do seu Zé e da dona Vera. O menininho está com a dona Vera, ela tem a guarda, ela cuida, porque a filha teve depressão, é muito jovem, depressão pós-parto, e não teve como assumir aqui a criação do próprio filho. Já a menininha aqui de três anos, também é neta, aqui do seu Zé e da dona Vera, só que a mãe é usuária de drogas, e por isso o juiz deu a guarda aqui para a dona Vera e para o seu Zé. Então agora, além de tudo, depois de terem criado os filhos, eles têm que cuidar aqui das duas crianças, e estão sem condições nenhuma, numa situação de muita dor. Seu Zé está chorando aqui novamente, e eles pedem as coisas, né, seu Zé? É. O menino pede um danone, uma coisa para comer, a gente não tem, fica até doente. É desesperador, né? A emoção é grande. Eu fico até envergonhado, mas é isso mesmo. Só isso. Mas ainda bem que Deus está dando forças para vocês, para vocês cuidarem dessas crianças, porque senão eles iam ficar desamparados. É, senão fica desamparado, e a gente tem que cuidar das crianças, acima de tudo, das crianças primeiro. Aí depois, Deus vai tomando conta da gente, eu prefiro só do emprego, o emprego para poder sustentar minha família. Dona Vera, o Natal foi muito doloroso, sem nada aqui em casa, sem nada na mesa. Sem nada, não tinha nada. Não tinha nem um grão de arroz para comer. Os meninos não tinham leite, aí apareceu um grupo de solidariedade, eu entrei nesse grupo, foi que um trazia um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, e leite, trouxeram o leitinho para eles, que eu pude dar alguma coisa para eles. Mas foi o básico, né? Mas está difícil, está difícil, porque a criança pede uma bolacha, a criança não tem um café da manhã, né? Pede uma bolacha, pede um leite, e você não tem para dar. E eu, como mãe e avó, me fico muito triste, né? Que eu não posso dar. Aliás, até criei meus filhos apertados, mas a gente criava na roça, né? Agora aqui na cidade está difícil, criança depende de fralda, depende de leite, e você não consegue comprar. Então, de todo o coração, para a gente começar 2022, fazendo o bem, estendendo a mão ao nosso próximo, você que puder colaborar, cesta básica, produtos de higiene. Dona Vera me falou que não tem nem sabão para lavar a roupa. Você puder aí doar também, ela comentou de um freezer para ela fazer salgado para vender, de um forno também, para que eles possam melhorar a renda da família. Melhorar a renda não, né? Ter uma renda aqui para a família. Fralda, leite para as crianças, roupinha para eles, para o casal aqui também, porque é muita gente aqui para ter que se alimentar. E estão passando fome, porque me disseram que estão passando fome, e não é vergonha pedir, porque vocês estão precisando de ajuda, e estão precisando de uma força para sair dessa situação que vocês estão, que eu acho que é o fundo do poço, mas a gente vai tentar levantar vocês. Então, nós vamos colocar o telefone da família, o endereço também, e o meu pedido maior é para que você dê um emprego aqui para o seu Zé, que tem 57 anos, mas que quer trabalhar. Tem também o outro filho do casal aqui, que tem 22 anos, que também está desempregado, precisa trabalhar. Tem a filha também, que tem problema de depressão, tem 19 anos, mas, de repente, algum serviço que possa ser feito em casa, nossa gente, isso vai mudar totalmente aqui a vida dessa família aqui de Mirassol, dessa família que está batalhando há tanto tempo por uma vida melhor, duas crianças, e quando a gente mostra criança, aí que o coração da gente fica apertado, porque criança passando fome e pedindo as coisas, eu nem imagino o que seja. É uma situação chocante. Bom, de todo o nosso coração, então, telefone aqui, se você puder colaborar, eu tenho certeza que toda a ajuda nesse momento, uma palavra de conforto, vai ser muito bem-vinda para essa família. A gente volta aí no estúdio. Bom, gente, lindezas de casa, tá aí, pode deixar na tela cheia para a gente acompanhar imagens da família, porque eu vou reforçar aqui o meu pedido, ontem eu fui até lá, a gente estava trabalhando, né, e a gente foi para acompanhar o caso dessa família, que ela me disse assim, Josi, vocês foram assim, a minha única esperança nesse momento, nesse final de ano, porque Natal não tinha nada na minha casa, ela me disse que no ano novo, se eu não me engano, acho que alguém levou de um restaurante um prato de comida para eles, mas a casa muito simples, muito simples, eles que saíram de fronteira há três meses, vieram aqui para São José do Rio Preto, o seu Zé veio procurar um emprego, mas ele me disse que com 57 anos ninguém quer dar uma oportunidade para ele, mas ele falou que ele faz de tudo, ele topa aí capinar um terreno, ele pode ser jardineiro também, ele só quer um trabalho, quer ter dinheiro para poder cuidar dos dois netos, os netos hoje estão na guarda deles, do casal, dos avós, porque tiveram complicações aí na família e aí infelizmente os filhos não ficaram com as crianças, eles estão criando, então são avós, são pais, precisam aí tratar essas crianças da melhor maneira possível para que eles cresçam aí com dignidade, é o que a gente espera para essa família, ontem não tinha nada mesmo na casa deles, foi o que a gente viu, além disso as crianças tinham acabado de chegar da unidade de saúde e elas estão doentinhas, está tendo agora esse surto de gripe e ela me disse assim, José, ela está com as receitas inclusive aí na mão que a gente está vendo, eu não tenho dinheiro nem para comprar o medicamento das crianças aqui, o que foi passado para eles, então é de cortar o nosso coração nesse início do ano, uma família simples, mais batalhadora que está tentando ganhar o seu pão de cada dia, eu não sei se deu para a gente ver na matéria também, eu perguntei, ontem a hora que eu cheguei lá pela manhã, eu e o nosso cinegrafista o Garute, era por volta aí de umas 9, 10 horas e eu perguntei se eles tinham tomado café da manhã e eles me disseram que não existe café da manhã há muito tempo na casa deles, então eu quero fazer esse apelo porque eu estou, gente, eu estou aqui na nossa recorte TV Rio Preto há mais de 12 anos e como sempre o Sandro me chamou desde o início, a nossa repórter do povo, eu sempre fiz matérias como essa, a nossa recorte TV Rio Preto ela faz um trabalho incrível porque a gente pensa no nosso próximo mesmo, tem um trabalho solidário aí maravilhoso, a gente mostra casos assim, a gente busca uma solução e toda vez que matérias assim são exibidas, que eu já fiz aí centenas de matérias desse tipo aí ao meu longo da minha carreira aqui muita gente ajuda o nosso público é muito abençoado é muito generoso as pessoas doam mesmo de coração é roupinha para o menininho aí que tem dois anos para a menininha que tem três aninhos é roupa para o casal é alimento é cesta básica é leite é fruta o que você puder contribuir o telefone da família o DDD é 34 porque eles vieram lá de fronteira mas é 98824 2611 é o telefone deles para você poder doar o que você puder o aluguel está atrasado eles estão com medo de serem despejados também as contas estão atrasadas e o principal está faltando comida estão passando fome então eu gostaria muito que você que está acompanhando a gente agora nesse início de ano eu faço aqui esse apelo porque eu tenho certeza que vocês vão nos ouvir nosso público é maravilhoso e toda ajuda será bem-vinda e o emprego que é o principal porque não adianta a gente ajudar com alimentos porque vai acabar não vai durar tanto tempo a família não pode viver de doações um emprego para que esse pai esse avô trabalhe trabalhe aí leve o dinheiro para casa e possa criar esses netos porque agora estão com essa missão na vida de criar essas crianças de criar essas crianças e é uma missão aí muito importante é isso gente triste né gente aÏ